. 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 vai, vai já sai do banho seco bom dia galera estamos dando banho aos cachorros hoje é o dia do céu daqui a pouco dar o banho no Thor e na Gaia estou dando banho com sabor de coco muito bom para a gente ter também pulga também se tiver eles não tem não mas se tiver pulga também é bom para matar é isso ai o banho continua daqui a pouco vem o Thor valeu galera olha só não deixa de se inscrever no canal e deixar um like para a gente não é muito importante a sua inscrição e seu like quanto mais like a gente tem mais o youtube vai indicar para indicar nossos vídeos entendeu nossos vídeos são vídeos simples não é caseiro a gente não edita nem nada é não fica massacrando pedindo para se inscrever ou para deixar o like se a pessoa quiser deixar um dislike também pode deixar valeu é amanhã nós vamos partir para dar banho no Thor tem mosca vaca 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 dani e 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 não dá cheiro ela fica limpa ela tá meio cedida ela tá meio cedida tá meio cedida bom, pra calor é só o refletamento ela dá uma bola ela vai lá, vamos lá atrás aí pra vocês sabem ele ele gosta d'água eu já tomou banho eu já juro nós tá querendo sentar bom, tá acabando acabamos só você que contava agora agora toma banho agora é só semana que vem pronto? semana que vem pronto aí vamos dar um refrescado você tá querendo me refrescar né tá hoje, é isso aí muito obrigado aí tô com as minhas duas assistentes aqui, Bruna e Maria e também tem um canal no YouTube tá começando agora com o canal no YouTube o canal da Bruna e Maria quem puder ir lá no canal dela dar uma dar uma curtida lá ou se quiser se inscrever Maria e Bruna o canal Maria e Bruna o nome do canal é é Maria e Bruna é com qualquer coisa me pede o link que eu mando o link eu posto o link pra vocês se inscrever tá pra dar uma força pra ela valeu obrigado aí fico com Deus calor dentro né mano pega aí não mole não mole não que o mole não banho mole é o calor é o calor desse até gostando né é é é coxão dá tá tá nem com bom então o que que dá é o que esperar as trevinas Agora a cabeça dele A cabeça dele está bem pequena Orelha Aça em Neto, neto É verdade, papai. Eu não estou morrendo. Não é nada? Só a cabeça, ó. Só a cabeça que você tem. Porque você tem que saber nem o coleto com a gente mais, né? Nem gosta, né? Nem gosta de um banho, né? Nem gosta. Vem cá, morenão. Moren não gosta de um banho. Gosta de um banho. Vem cá, meu. Vem cá, meu irmão. Só. Só. Vem cá, vai cá. Vem cá, aqui. Só. Tá montando, rapaz? Não, rapaz. Estrega, não precisa jogar uma arma, não. Aí você me arrependa. Estou jogando o chá, o chá, o chá, o chá. Não precisa jogar uma arma. É verdade. Não precisa jogar uma arma, 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 não precisa jogar uma arma